Então, preparada pra depilação facial, tá? Ó, eu vou fazer então o procedimento pra te deixar lisinha, limpinha, com a pele carinha de neném. Então, vamos tirar esses espelhinhos indesejáveis que ficam crescendo toda hora, né? Nessa técnica que eu vou utilizar, a cera em sequência de laser, faz você demorar muito mais pra precisar voltar a fazer o procedimento. Então, tenho certeza que vale muito a pena. Se você quer ficar livre por um bom tempo, tá bom? Confia, dói um pouquinho. Ah, tem que ter aquela dorzinha, né? Dorzinha amazoquista, gostosa. Mas não é tanto assim, ó, que dor, ó, meu Deus, tá bom? Então tá, então vamos começar o procedimento, porque... Não, é rapidinho, pode ficar tranquilo, é rapidinho. Não vai se atrasar, pode, pode deixar. Fecha os olhinhos que eu vou... Isso aqui vai te ajudar a doer menos, tá? Isso aí, ó. Agora deixa eu dar um ar. Ficou meio úmido, mas a gente já vai ajeitar com um algodãozinho. Pra ter que ficar uma gênia em torno do seu rosto. Aqui, ó. Não importa se eu passei aonde não vai ser mais importante. É porque já serve como uma limpeza também de pele, né? O importante é deixar todo o seu rosto com esse produto. Tá bom? Então... A gente vai começar fazendo com a cera. Porque aí, depois, a gente entra com um laser. Pra finalizar o processo. E deixar sua pele por muito mais tempo. Sem crescer esses pelos, tá bom? Então, o procedimento da cera, você já conhece. Deixa eu preparar aqui. Tranquilo, tranquilo. Senão, está bom? Então deixa eu passar aqui no seu rosto, tá? Nessa parte do rosto principalmente, né? Aqui a parte de cima, entre as sobrancelhas, é bom também. Deixa eu passar. Sim, aqui do ladinho, né? Cresce uns pelinhos em você principalmente. Dá pra perceber que nasce bastante. Então essa parte aqui vai ficar um bom tempo, sim, de incomodar. Aqui, né? Aqui também. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Pronto, depois a gente passa mais, senão, né? Agora eu vou começar a passar com a cera mesmo pra puxar e arrancar. Vamos lá. É a parte que dói um pouquinho, mas nessa você vai sentir até arrepios. Doi, ó. Um pouquinho. Vamos lá. Um, dois, três e... 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 Não, dois, três e define um, dois, três e... Vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e todas... Um, dois, três e... Preparado para o próximo? Vamos continuar Vamos lá, vou contar até 3, essa talvez seja a parte que doa mais 1, 2, 3 É o preço que se paga, além do dinheiro Mas vale a pena Vamos para a última dessa parte, depois tem mais 1, 2, 3 Ok Deixa eu passar mais um pouquinho aqui na parte de baixo agora, tá Essa aqui do maxilar No queixo até tem uns viabinhos, vamos tirar né Deixa tudo, 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 tudo limpinho, limpinho, lisinho, 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 limpinho Aqui ó Pronto, vamos lá Ok, aqui, 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 aqui Vamos lá Mais 3, aguenta firme Esses até que não doem tanto né, essa parte aqui não vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Ok, mais 2, vamos lá 1, 2, 3 Muito bem Muito bem Muito bem, tiramos essa do maxilar Último, último Último, aí a gente começa a passar o laser O laser Não, laser não dói tanto assim com a maceira Fica tranquilo Vamos lá 1, 2, 3 Muito bem Muito bem Muito bem Ok Ok Deixa eu passar um algodãozinho agora Tá um pouquinho vermelho Mas a gente vai entrar com o laser Depois a gente dá uma limpada na sua pele E vai ajudar a tirar essa vermelhidão Que é normal né Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Isso 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 Vamos começar pelo pulso Pulso, 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 pulso Tudududududum É muito importante Que a gente passe bem gente Que a gente passe bem gente Mas sem gostar Vai ficar um bom tempo com a pele lisinha 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 Passando, passando Passando Passando, passando no bolso Agora na parte de cima Parte de cima, parte de cima, parte de cima Passando 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 o laser Pra tirar os pelinhos Pelinhos, pelinhos, pelinhos Passando, passando, passando Passando, passando Se aproxima Passando Ele é poderoso, poderoso, poderoso Além de tirar os pelinhos Ele te ajuda A relaxar Não tem Contra indicações não Sua pele vai ficar bonita, bonita, bonita Passando 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 Agora embaixo Aqui Passando 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 o laser do outro lado agora Desse lado, desse lado, desse lado Desse lado, desse lado Tá doendo? Não, né? Que bom, que bom, que bom O processo é rápido e já vai acabar Já vai acabar, já vai acabar O que você sente? Uma pequena adência De leve, de leve, né? De leve, de leve, de leve De leve, de leve Aqui embaixo no queixinho Queixinho, queixinho, queixinho Queixo, queixo, queixo Queixo, queixo, queixo Queixo, queixo Embaixo no queixo, importante Importante, importante Aqui Aí em cima Aqui do lado Que a gente tirou também, né? Importante Aqui em cima Passando, passando Passando, passando Do outro lado Prontinho Passamos o laser Por toda a região Onde a gente aplicou A cera E agora Eu vou passar novamente O spray E depois Eu vou passar juntamente Essa aguinha Pra limpar A sua pele Uma água micelar Micelar Ok Agora vamos passar Aguinha Muito bem Passando, passando Ficou um pouco vermelho Mas já já Vai clarear E a sua pele Ficou maravilhosa Linda Lisinha Ficou Ficou perfeito E demora Demora Você vai ver Que vale muito a pena Vale muito a pena Aqui em cima Vale muito Muito a pena Muito, muito, muito Muito Aqui Perfeito Pronto Olha Gostou do trabalho Gostou? Que bom Eu falei pra você Que fica bem lisinho Amanhã Provavelmente amanhã Não tem nada De vermelhidão Nem bolotas Nem nada Pela pele Você vai ver Que ficou maravilhoso Gostou? Fico feliz E quando Começar a nascer novamente Pode me procurar Que eu faço o processo Todo novamente Tá bom? Até mais Beijão Tchau